A C Produções A C, A C, eu sei, eu sei No trupeco, Bangman, levou toda a toque Mas só estás a confundir, mas é uma fluta a parte Mas sai da frente, isso é trem, não vejo bem ninguém Viz antofãs que é tipo fumo, espécies puto vozes fumo Nem moçozinho o tesouro, não tem pumaça, vou escondor Falar no mundo agora vem, papi todo mundo até esquecer Faz de tudo só pra me ver, depois de tudo pra saber Ninguém diz que eu vou, mas quem cai com a minha p São todos cafajá, nem sei que eu tenho bem Cada não no pé, cada não no bala, eu devia ter judeu O sugo tá bom, os botão da banda só quem é pilô Tá só dando duro só pra me ver no chão Essa tua inveja só me faz com o mi chão Podes até tentar, podes até falar Podes até gritar, podes conversar Podes até gritar, até podem me queixar Não vai dar, não vai dar, não vai dar meu wey Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar meu wey Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar meu wey Não vai dar, não vai dar Canto bem, vou-vos fazer refém, cá tem, eu sim, começaste, então vem Estamos batendo o botão, estamos batendo a toquem, fica só bem, não to canto Porque estamos a ver já bem rigoroso, fica só bem, não to canto Porque estamos a ver já bem rigoroso, pode até tentar, pode até falar Pode até gritar, pode-nos convencer, pode até ganhar, até pode-nos me queixar Não vai dar, não vai dar, não vai dar morrer, não vai dar Assepe dos anjos, levanta-se e ganha Assepe dos anjos, levanta-se e ganha Eu sei o que é o que é o que é o que é o que é.